É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando bonito pra mais um vídeo diretamente aqui de Recife, é... Concentração do Flamengo é tudo ou nada, segunda-feira a gente tem que pegar os caras aí firme pra dentro pra ganhar esse jogo. O Flamengo tá chegando aqui, eu vou trazer já já o relato da galera, a chegada do torcedor, a chegada do time do Flamengo. Você deixa o like, quem acredita no Octa, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos. Vem comigo, o Mengão chegando, daqui a pouco tem notícias, hein? Tem uma notícia boa, Flamengo chegando a acordo e comprando atacante, esperido, goleiro, viaja e o Flamengo tá chegando e vambora. Público de Recife aqui, o carinho pro torcedor, o carinho pro ir, rapaz, o presidente Rodolfo Landim. É o primeiro a desembarcar por aqui, os jogadores do Flamengo vão passando. Presidente, boa noite, presidente. Ah, lá. Vem. Fala, Braz, boa noite. Boa noite. É, é, é. Aqui, o presidente do Flamengo rodou o Flamengo e o vice-presidente Marcos Braz. O vice-presidente do futebol. Ok, ok. O técnico Rogério Senni passando por aqui. Os jogadores do Flamengo vão chegando e vocês vão vendo. Fala, Marcelo. Boa noite, querido. Fala, Bruno. Fala, Marcinho. Olha aqui, cadê o... Cadê o... Agora sim, eu tava procurando observar a chegada aqui pra vocês. Agora sim, o Gustavo Henrique, o Arrasco Henrique. Fala, doutor. O carinho da galera. O carinho da galera. Hugo Souza, goleiro do Flamengo. Chegando por aqui, o Hugo Souza. Daqui a pouco eu vou bater aquele papo especial com vocês que me acompanham. Felipe Luiz, William Arão, Gabigol. Gabigol vai ser uma loucura, Felipe. Olha o Pedro aqui, ó. Pedro passando por aqui. A galera toda em cima da grade. A galera do lado de dentro. Olha o Gabigol aqui, de pertinho. De pertinho o Gabigol pra vocês. Essa chegada, você acompanha todos os detalhes. Essa chegada do Flamengo. Felipe Luiz, como sempre, Gerson passando. Ih, rapaz. De uma cadeira aqui. Isso faz parte ao Vitinho. Vitinho passando. Segurança do Flamengo. Tava atento aqui. Olha só. Chegada dentro do Flamengo nesse momento aqui. Recife agitando a galera. Felipe Luiz atendendo a torcida. do carinho do torcedor muito importante nesse momento. E o Felipe Luiz por aqui. Tirando o fora. Carinho do torcedor de segurança do Flamengo. Tava maior rei da região. Em cima do lance. Aí abertou Ribeiro. Felipe Luiz é um cara que tá sempre solícito ali, parando. do Flamengo. Com oração do Flamengo. Que coelho do Flamengo. Vamo ganhar. Vamo ganhar, porra. Rel touca! É nosso! Vamo ganhar no Flamengo. É uma loucura que esse fã chega lá do Flamengo! É Flamengo, caralho! É a chancada do Flamengo! É Flamengo! Everton chegou! Carinho da galera, hein, Everton? Olha aí! Everton Ribeiro... Eu acho que é o último. Eu acho que é o último. Aí, você acompanha a galera. Galera, onde o Flamengo vai, sempre levanta uma multidão. Agora... Foi uma chegada apoteótica, vocês viram, né? A segurança do Flamengo tava ligada ali, teve invasão de gra... Teve tudo, mas o pessoal tava ligado. Mas é evidente que isso faz parte do seu carinho do torcedor. Há quanto tempo que o Flamengo não vem jogar aqui em Recife? Não é uma praça que o Flamengo joga? Vai, meu parceiro! Tô indo aí já! Não é uma praça que o Flamengo joga sempre, né? Então, fica sempre aquela situação. O Felipe Luiz e o Everton Ribeiro estão sempre aí atendendo a galera na chegada. Vi um Gabigol descontraído também. Gabi não para. É difícil do Gabi parar, mas... Deu um sorriso pra galera, cumprimento. Torcedor que tá aqui que é isso. Torcedor que quer o carinho. Torcedor quer essa chegada. Vou até dar uma moral aqui pro pessoal que chegou. A galera do Flamengo tá chegando. Olha aqui, parou tudo. Trânsito danado. Porta fechada, tudo. E aí parceiro, como é que foi a emoção de ver de perto aí? Cara, muito bom. Sabe o que eu tô falando? Eu acompanho, vocês sabem que eu acompanho o Flamengo sempre. Sim. Que às vezes não quer um autógrafo, quer um carinho, quer uma olhada. Porque é difícil o Flamengo vir jogar nessa praça. Porque pra mim, infelizmente, eu adoro quando tem jogo por aqui. Então, eu tava falando do Gabigol hoje, bem disposto, veio aqui, falou com a galera. Felipe Luiz e Everton Ribeiro já é tradição. Eles param sempre. Mas é assim, uns tem mais paciência, outros tem menos. Uns estão mais acostumados, outros já chegam. Tem o jogo rolando também, a galera quer assistir o jogo. Então, mas e aí, opinião de vocês? A gente vai ganhar esse Brasileiro ou não? Pé no chão, pé no chão. Tranquilidade. Jogo a jogo. Megão, é Megão, é Megão. É nosso. Pra você, a receita do Brasileirão. Vai ser a vitória contra o Inter. Com certeza. Pode ser a decisão do Campaná, o jogo do título. E essa camisa que tu conseguiu? Dois autógrafos. Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Fala parceiro. Tô tremendo, choque. Isso aqui. Tu conseguiu de quem? Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Tô tremendo, meu irmão. Tá tremendo? Olha aí. Caraca, o cara tá tremendo mesmo, hein? Não é calor, não. Eu tô tremendo, papo reto. Pode. Qual o seu nome, amor? Meu nome é Karine. Karina. Fala, cara. Eu só quero uma coisa. Vitinho, joga a bola. Galera, cobre o pé do Vitinho. Ih, tá com... Não, tô não. E aí? Quanto teu nome, fera? Michel. Michel? Michel. E aí, amanhã? Como é que vai ser o jogo? De quanto nós vamos ganhar? Provavelmente 2x0. 2x0 mesmo? Não. O jogo não vai ser... Oi? O cara tá saindo daqui amanhã. Por aí, por aí. É... Três horas, quatro horas. Quinze para as seis. Tá bom. Quinze para as seis. Galera aqui passando. Então eu vou... Tô falando com a galera. Tô acabando o jogo. Porque o esporte tá lá embaixo. E jogo aqui vocês já sabem como é que é a rivalidade. Essa história de jogo fácil não tem. Já não tem no Brasileiro. O que dirá agora? Olha aqui. Deixa eu falar pra vocês aqui. Deixa eu dar um papo sobre algumas situações. A primeira delas é sobre o Michel. Eu recebi a informação que desistiram do negócio. Gente, com todo o respeito, peço até desculpa aqui aos que não gostaram que eu botei a foto do documento lá. Mas, gente, eu fui vítima de mais uma maldade. Porque o clube jamais iria deixar de fazer um negócio por causa disso. Isso não aconteceu. Isso é mais uma maldade que estão tentando fazer com o choque. Então é por isso que eu quero deixar esse recado pra você. Pra você que tá me assistindo agora, você não pensa que... Porra, choque. Tu atrapalhou o negócio. Isso não existiu, gente. O acordo não saiu porque os clubes não acertaram os valores. E outra coisa. Essa história de que, ah, o clube achou desorganizado. Isso é mentira. A relação do Flamengo com o All In sempre foi uma relação boa. O Flamengo já fez outras negociações. E aí, parceiro. Então isso não existe. A boa notícia é sobre o Guilherme Bala. O Flamengo vai exercer o direito de compra desse jogador. São 600 mil reais. O Flamengo vai conseguir exercer. Diego Alves tá aí no normal. Tá 100%. Acredito eu que vá pro jogo. Então isso também é muito importante. Nação, é isso. Vocês sabem que eu tô por aqui. Eu volto. Sempre com muitos detalhes. Atento em cima do lance. Aqui a foto agora. E é nesse clima que eu tô indo nessa dando choque. Como eles sempre...